Olá, você seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos fazer essa linda peça de suplá em crochê natalina porque vamos investir bastante no natal, porque é tempo de fazer peças natalinas, é tempo de vender peças natalinas então vamos aí produzir peças natalinas para nossos clientes e o material que eu vou utilizar mais antes, convido você a se inscrever no canal, que no próximo vídeo eu vou fazer o porta-copo dele o porta-copo desse modelinho aqui, vai ser no próximo vídeo para você não perder, convido você a se inscrever no canal e marcar a opção todas você clica no sininho e marca a opção todas, que assim que eu postar o vídeo você recebe a notificação dos vídeos e o material que nós vamos utilizar nessa peça vai ser o barbante vermelho número 6 o barbante verde mesclado, pode ser o verde liso número 6 agulha 3mm e ele ficou medindo 40cm ficou com um tamanho muito bom, eu adorei o tamanho que ele ficou, ficou com 40cm então, trabalho muito legal e convido você também a ir lá no Instagram, Cristina Coelho Alves e me seguir lá, tá? quando você fizer alguma peça aqui do canal Cristina Coelho Alves, você me marca lá no Instagram ou você me manda foto pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do Instagram, o link e o número do meu WhatsApp, tá bom? e convido você a fazer parte também do grupo Crochê Crochê Terapia também eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário pra você ir lá fazer parte do grupo Crochê Crochê Terapia, tá bom? então vamos aí o passo a passo da nossa linda peça, né? e convido você também a compartilhar essa peça, esse vídeo com as suas colegas, suas amigas, tá? nos grupos do WhatsApp, do Facebook, grupo de Crochê compartilha aí pra mais meninas aí, fazer suas lindas peças e vender e ter uma renda aí, aproveitando o Natal, tá chegando aí fazer suas peças natalinas, ok? então vamos aí ao passo a passo, já que você já se inscreveu, já deixou o joinha já compartilhou o vídeo aí em vários grupos, então vamos ao passo a passo então vamos começar aqui vou fazer aqui seis correntinhas duas, três, quatro, cinco, seis vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? vou subir aqui, ó uma, duas, três correntes e duas correntes de espaço e aqui dentro eu vou trabalhar o total de onze pontos altos um ponto alto, duas correntes um ponto alto duas correntes e assim eu vou repetir por onze pontos altos, tá? feito doze pontos altos duas correntes de espaço eu vou vir aqui, ó, uma, duas na terceira correntinha aqui, ó eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? vou subir aqui, três correntes e vou fazer no mesmo lugar um ponto alto ficou total de dois pontos altos duas correntes de espaço próximo ponto um ponto alto outro ponto alto no mesmo lugar agora eu vou explicar só uma coisa eu gosto de fazer os meus suplá com duas correntes de espaço agora se você quiser fazer ele mais fechadinho você coloca uma corrente só tanto aqui como aqui na primeira carreira, tá? um ponto alto, um ponto um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto entendeu? eu gosto de fazer com duas correntinhas mas aí fica a seu critério se você quiser fazer com duas eu gosto dele mais abertinho que define mais a carreira eu acho mais bonito, entendeu? o meu gosto mas se você quiser colocar uma correntinha só de espaço tem problema não, dá e pode seguir do mesmo jeito e assim eu vou seguindo aqui fazendo a minha carreira de dois pontos altos, ó então essa carreira é só assim duas correntes de espaço e no ponto alto eu vou fazer dois pontos altos, tá? e se você for fazer uma corrente só de espaço você continua fazendo dois pontos altos, uma correntinha dois pontos altos, uma correntinha eu vou continuar fazendo com duas bom, finalizei minha segunda carreira duas correntinhas e vou vir aqui na terceira correntinha desses dois pontos altos e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui eu vou subir três correntes e no próximo ponto aqui eu vou fazer dois pontos altos, tá? agora nós vamos começar a aumentar né, cada carreira ele vai aumentar um ponto então ficou o total de três pontos altos duas correntes de espaço e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto e dois pontos altos no segundo ponto então toda essa carreira vai ser assim, tá? duas correntes de espaço lembrando, se você tá fazendo uma correntinha só de espaço então segue fazendo normal ó no segundo ponto faz dois pontos altos, tá? ficando dessa forma, ó essa é a terceira carreira então veja como vai ficando, tá vendo? então vou fechar aqui a minha terceira carreira com um ponto baixíssimo aqui nas três correntinhas, ó vou subir as três correntes e vou fazer no próximo ponto um ponto alto e no último ponto dois pontos altos lembrando que toda carreira nós vamos fazer um aumento e sempre o aumento é no último ponto tá? ó sempre no último ponto duas correntes ó no primeiro ponto um ponto alto no segundo um ponto alto e no terceiro dois pontos altos ó no mesmo lugar, tá? ficamos o total de quatro pontos altos nós estamos na uma, duas, três, quatro na quarta carreira então veja só eu vou fazer um total de oito carreiras tá? oito carreiras todas as carreiras você vai aumentar no último ponto de cada bloquinho você aumenta no último ponto quando eu fizer as oito carreiras eu volto então olha só fiz oito carreiras tá vendo? uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete, oito agora a gente vai fechar aqui ó nas três correntinhas com ponto baixíssimo e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto alto tá? então vamos trabalhar só ponto alto então eu vou subir três correntes e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base aqui ó cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto olha só que vai ficar só só pontos altos não tem correntinha não tem nada tá? ó um ponto em cada ponto de base e aqui nas duas correntinhas eu vou trabalhar dois pontos altos tá? dois pontos altos e sigo fazendo aqui ó no primeiro ponto não pode esquecer desse primeiro ponto aqui então e aí segue fazendo normal um ponto alto em cada ponto de base e segue uma carreira de ponto alto ok? então olha só gente já terminei a carreira de ponto alto cheio e ficou medindo vamos ver aqui ficou medindo 30 centímetros no caso você esticar rapidinho ó 30 centímetros finalizar a primeira carreira tá? vou finalizar a primeira ah peraí é só finalizar aqui com ponto baixíssimo olha só fechei a carreira de ponto alto cortei o barbante e agora com o barbante verde nós vamos trabalhar em qualquer um desses pontos aqui eu nunca gosto de trabalhar aonde eu arrematei né? se eu posso mudar de lugar eu gosto de mudar pra não ficar muito grosseiro o trabalho tá? tá aqui eu vou fazer três correntes vou pegar esse pedacinho que tá aqui ó e vou arrematar ele aqui junto ó seguro ele aqui bem firme fazer mais um ponto alto dois pontos altos três pontos altos quatro pontos altos nós ficamos o total de cinco pontos altos né? aqui nós fizemos as três correntinhas aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas e vou pular aqui um dois três no quarto ponto alto eu vou fazer novamente cinco pontos altos dois três quatro e cinco ficando dessa forma novamente uma duas três quatro cinco correntes vou contar um dois três no quarto começo a fazer tudo de novo então toda a volta vai ficar dessa forma se você está fazendo cinco correntinhas e ficar repuxando assim ficar repuxando você pode colocar seis tá? ah não mas a minha correntinha é muito larga eu estou colocando cinco está ficando muito largo coloca quatro somente tá? porque você tem que colocar na mesa e o trabalho tem que ficar assim ó esticado sem ser forçado não pode ficar muito esticado também não pode ficar muito largo assim tá bom? então eu vou finalizar a minha carreira olha só parece que ficou convocado né? mas você vem aqui ó em todos os pontos aqui ó ó tá? e estica bem aí ele vai ficar certinho tá bom? aí aqui nós vamos finalizar aqui sobrou certinho um dois três tá vendo? vou finalizar aqui nas três correntinhas com um ponto baixíssimo tá? aqui ó eu teria que trabalhar aqui ou no terceiro ponto nós vamos passar aqui pra dentro pegando somente a alcinha de trás com um ponto baixíssimo tô aqui no terceiro ponto aí eu faço aqui um ponto baixo tá? laçada na agulha e aqui dentro desse espaço eu vou trabalhar dez pontos os altos tá? três quatro cinco seis sete oito nove dez pontos altos conferindo dois quatro seis oito dez aqui eu venho no terceiro ponto alto e faço aqui um ponto baixo ficando pra puxar os pontos aqui pra dessa forma laçada na agulha e venho novamente aqui ó e vou trabalhar novamente dez pontos altos tá? então toda a volta vai ser assim em cada espaço nós vamos trabalhar dez pontos altos tá? olha só finalizando aqui ó no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixíssimo faço uma correntinha corto fora aqui o barbante agora é só você esticar vai ficar certinho também tá? olha só se você fizer e ficar com o bocado não ficar esticadinho é só você acrescentar em vez de fazer dez pontos você faz onze pontos tá bom? então vamos aqui com o barbante vermelho eu vou pegar aqui qualquer um desses aqui ó e agora eu vou trabalhar na parte por trás do ponto tá? então esse primeiro ponto aqui a gente não trabalha vai trabalhar aqui o segundo então eu vou prender o meu barbante aqui tirei esse pedacinho daqui ó prende o barbante do jeito que você consegue prender tá? aqui eu vou subir uma duas três quatro corrente duas laçadas na agulha eu venho no próximo ponto ó pego de trás pra frente e vou aqui tirar duas laçadas duas laçadas duas laçadas uma corrente de espaço duas laçadas na agulha vem aqui no próximo ponto tiro aqui duas laçadas duas laçadas duas laçadas uma corrente de espaço duas laçadas na agulha próximo ponto novamente ó tira duas laçadas duas laçadas duas laçadas uma corrente de espaço duas laçadas na agulha e vou trabalhar novamente duas duas e duas uma corrente e aí eu vou trabalhar ponto alto duplo oito o total de oito pontos altos duplo tá ó com uma corrente de espaço então eu não vou trabalhar nem o primeiro ponto alto e nem o último tá chegando aqui no penúltimo pronto ficamos o total de um dois três quatro cinco seis sete oito aqui eu já venho aqui tá vendo o último eu não trabalhei vou vir aqui eu vou pular o primeiro e no segundo aqui ó duas laçadas na agulha no segundo já vou fazer o meu ponto alto duplo ó uma corrente de espaço duas laçadas na agulha e vou continuar trabalhando novamente a mesma repetição tá ó ficando dessa forma finalizando aqui a carreira veja que nós fizemos aqui quatro correntinhas né então aqui ó tá vendo na terceira aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo fazer uma correntinha e vou cortar fora o barbante né e olha só como que ficou agora nós vamos fazer um detalhe é verde tá mais um detalhe verde então vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou prender em qualquer um desses aqui ó menos esse aqui a gente não vai prender tá então vou começar aqui no segundo ponto ó pegando somente a alcinha de trás tá e vou prender aqui o meu ponto meu barbante vermelho ou meu barbante verde tá aqui eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui em cada ponto eu vou trabalhar um ponto baixo tá tanto no ponto alto como na correntinha opa ó só tá vendo a correntinha vai levando esse pedacinho aqui ó vai arrematando ele junto ó e vai ficando dessa forma tá vendo e aí eu vou fazer toda a volta tá vendo ó com um ponto baixo ó correntinha ponto baixo e vou trabalhando só pontos baixos tá então veja só na correntinha eu fiz ponto baixo agora no ponto alto eu não vou fazer já vou passar direto aqui pra dentro e vou fazer ponto baixo esse primeiro eu não vou fazer então aqui ó na correntinha eu já vou fazer pontos baixos tá vendo ó e vou trabalhar agora pontos baixos em por toda a volta do nosso trabalho tá finalizando aqui ó tá vendo o último eu não faço então aqui eu venho com um ponto baixo e já venho aqui ó aonde eu iniciei aqui tá vendo ó aqui dentro e faço aqui um ponto baixíssimo faço uma correntinha corto fora aqui o meu barbante esse barbante eu vou puxar aqui pra trás ó e vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou passar por toda a volta aqui tá então vamos ver como que ficou olha que linda peça que ficou gente ficou maravilhosa espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aí aquele maravilhoso joinha tá deixa aquele joinha maravilhoso que eu amo quando eu vejo joinha e compartilha um vídeo aí nas redes sociais nos grupos que você faz parte com as suas colegas suas amigas com a sua possível cliente tá você repara compartilhando esse vídeo com a sua cliente é você pode ter a chance dela encomendar o jogo pra você tá bom no próximo vídeo eu vou fazer o porta copo dele tá por isso pra você não perder você não esquece de se inscrever no canal tá e ativar o sininho marcando opção todas e quando você fizer essa peça você me marca lá no instagram cristina coelho alves ou me manda foto pelo whatsapp que eu vou deixar aqui abaixo no primeiro comentário meu whatsapp tá bom você tirar dúvida ou mandar fotos ok então vamos compartilhar taca o dedo aí no joinha taca o dedo em compartilhar e vamos divulgar aí o canal né mais mais pessoas pra divulgar o canal pra alcançar mais pessoas e assim outras pessoas também fazerem lindas peças e venderem e ter uma renda através do crochê tá bom então espero que vocês tenham gostado tá e não deixa de compartilhar o vídeo tá bom e convido suas amigas que ainda não conhecem o canal Cristina Coelho Alves pra conhecer um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau e vá lá no instagram Cristina Coelho Alves e me segue lá tá bom beijo tchau 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 tchau